Beto, vamos começar a atender alguns pedidos aqui do pessoal, inclusive no nosso chat. O pessoal tá pedindo aí o setor de papéis, a Klabin é um dos pedidos aqui do pessoal. Vou com a Rana. A Rana já abriu aqui o setor só pra gente ver como que tá a cotação agora. Daí a gente já vai olhando aí os papéis. Como que tá, Rana? Vamos lá, Débora. Ó, tem aqui Klabin, que nesse momento já tá subindo 2,68%. Eu até falei agora há pouco aí desse papel. E aí ela tá sendo comercializada então a R$ 6,12. Suzano tá subindo, agora também tava caindo até uns segundinhos aqui. Tá subindo agora 0,22% a R$ 60,30 o papel. E Rani 3, a única que tá recuando aí nesse momento, caindo 0,16% a R$ 6,29. E Bovespa, Débora segue subindo agora com uma alta de 0,36%. Maravilha. A gente tinha aqui um pedido do Osivaldo pedindo o Klabin 4. Ele diz assim até, Klabin 4, devolva minhas fantasias. Sabe aquela música? Devolva minhas fantasias. Ainda bem que eu sou jornalista, não sou cantora, né, Beto? Vai lá. Não, tá bem, tá bem. Tá bem como cantora também. Ó, achei interessante, né, ele falar de Klabin 4. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Porque é um dos poucos papéis aí do Ibovespa que tá me chamando atenção de maneira positiva. Então, ponto positivo aí pra quem solicitou o papel. Acho que foi jogando, né? Vamos lá. Opa. Opa, tá piscando um pouco a sua tela. É, tô vendo, não sei o que aconteceu. Peraí. Deixa eu parar aqui. Será que diz compartilhar e compartilhar de novo pra ver se dá certo aí de repente? Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver aí as coisas de ao vivo, de tecnologia. Isso não tem problema, acontece realmente. Fica tranquilo. Não tem jeito, vamos tentar mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui pra ver se vai ficar piscando. Se acontecer, acho que agora foi. Acho que agora foi. Agora foi. Agora tá direitinho. Beleza. Vamos lá, então. Tô aqui com o gráfico semanal da Klabin. Por que que ela é uma das poucas que me chama atenção de maneira positiva, tá? Dentro dos papéis que compõem o Ibovespa. Gráfico semanal. A gente chegou muito próximo da média de 200. Fez um picozinho de alta, tá? Depois uma zona de papel ficou trabalhando durante um tempo. E conseguiu alinhar novamente as médias principais aqui, né? Tanto a média de 200 que foi respeitada desde a crise, né? Lá do auge da pandemia do ano passado. A gente chegou a trabalhar um bom tempo em tendência de alta no papel. Num prazo mais curto, digamos assim, dentro do prazo semanal. A gente fez um pivô de baixa aqui. Deixa eu desenhando pra ficar mais fácil, né? Como eu sempre gosto. A gente fez aqui um pivô de baixa que reverteu a tendência de alta do papel, né? Quando ele perdeu esse fundo. Alinhou as médias. Continuou trabalhando de zigue-zague descendente durante um bom tempo. Até chegar próximo à região aqui da média de 200. Onde a gente pode falar que ele fez um pequeno pivôzinho de alta. Reverteu novamente sua tendência pra alta no prazo maior aqui. E agora a gente vai tentando lateralizar, né? Eu já vim fazendo aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom pra gente ver. Como o mercado vai começando a mostrar bastante indefinição. Apesar da tendência de alta, a gente já vê que ele vai subindo mostrando indefinição. Por quê? Aqui, ó. Candle abrindo e fechando praticamente na mesma região. Sombra pra cima e pra baixo. Mais uma vez isso aconteceu apesar da alta. E essa semana vai acontecendo a mesma coisa. E vai em queda por enquanto. Isso pode estar sinalizando então um cansaço já dessa perna de alta e o início de um pullback. O que seria excelente pra quem tá de fora e gostaria de entrar no papel. Então é um papel que tá sim interessante. Eu vejo ele com boas possibilidades de voltar a testar a média de 8, a média de 21 períodos. Ele fechando, né? Pra quem gosta de trabalhar com gráfico semanal. Gosto muito disso. De testar a média mais curta. Voltar a fechar acima dela com força, com volume. Pra pensar em entradas. Ele vai começar a ficar estranho, né? Nessa sua tendência de alta. Se ele voltar com muita força, perder essas duas médias. E a perder a região da cabeça do pivô que foi rompida aqui. Na faixa dos 4,56. Aí eu acho que começa a se desfazer a sua tendência mais clara de alta. Num prazo mais longo aqui. Então, atento com a média de 21 períodos. Que tá perto dos 4,70 nessa semana. E com esse topinho anterior que deu origem desse pivô de alta. Que se perdidos, realmente o papel pode, nesse ponto semanal, começar a ficar um pouquinho mais fraco. Mas, por enquanto, é um dos poucos papéis aí do Ibovespa que eu vejo com bons olhos. O papel tá interessante. Como sempre, o setor de commodities, muita coisa atrelada aí. O dólar acaba respondendo melhor nesses momentos também, né? A gente vê Clabin, Marfrig, depois um outro papel que eu posso mostrar pra vocês que tá interessante. Algumas coisas também ligadas em minério que estão, e petróleo também, que vão conseguindo se manter num cenário mais positivo, a despeito da grande maioria dos papéis do nosso índice. Música